Gente, muito bom dia, muito boa tarde, eu não sei que bom você está, mas desde já lhe desejo um bom dia, boa tarde, boa noite, vamos lá Aqui é boa noite, que momento, com a quadra de aviso no Rio de Janeiro, vamos lá Se você tiver chance em graça, bom dia, boa noite, botar um vídeo em comentários, se eu não me mudar, eu posso ir no meu mundo Em busca de textos antigos, com a Hilda, Hilda está no quarteirão ruim Tive que carta a outra agora, fica com zero Mamai USA Mamai USA Seguir que está vendo 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 Seguir que está vendo